Oi, oi pessoas! Ficamos um tempo sem nos ver, mas voltamos para mais uma aula de matemática, encaminhando aí para o finalzinho, né? A prova chegando, mas vai dar tudo certo. Nós estudamos bastante ao longo das nossas aulas do pré-ENEM, então tá tudo tranquilo. Eu deixo aqui para vocês os meus contatos, então tem o Instagram e também o e-mail, entrem em contato. As aulas estão chegando ao fim, mas vocês podem ainda, né, mandar como vocês acharam que foram as aulas, como vocês foram na prova, né, nas provas do ENEM. Então entrem em contato. Hoje nós vamos dar continuidade nas nossas aulas de matemática e suas tecnologias. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 26 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou usando a camiseta do pré-ENEM e também uma camisa jeans. Então vamos dar continuidade nas nossas aulas. Nós vamos hoje para a nossa aula aula de número 90. Como é a matemática no ENEM? Vamos dar uma praticada nos conhecimentos que nós adquirimos até então, dar uma revisada num geral, né? Para isso, então, nós temos questões do ENEM e hoje nós vamos abordar os conhecimentos numéricos. Eu trouxe essa imagem que eu acho bem bacana, é uma árvore, né? E nós temos vários, diversos números no lugar das folhas. Então, né, a árvore da matemática. Então nós vamos trabalhar os conhecimentos numéricos, operações, algumas sequências de números. Então, vamos lá. A primeira questão que eu trouxe para a nossa aula de hoje, ela é uma questão do ENEM de 2021, bem recente. A nossa questão diz o seguinte. Um atleta produz sua própria refeição com custo fixo de R$ 10,00. Ela é composta por 400 gramas de frango, 600 gramas de batata doce e uma hortaliça. Atualmente, os preços dos produtos para essa refeição são O frango custa R$ 12,50 o quilograma, batata doce R$ 5,00 a quilograma e as hortaliças que custam R$ 2,00 a unidade. Em relação a esses preços, haverá um aumento de 50% no preço do quilograma de batata doce e os outros preços não serão alterados. O atleta deseja manter o custo da refeição, a quantidade de batata doce e a hortaliça. Lembrando que as alternativas, elas indicam, então, a redução percentual. Qual deve ser a redução percentual da quantidade de frango para que o atleta alcance o seu objetivo? A letra A, 12,5, letra B, 28, letra C, 30, letra D, 50 e a letra E, 70. Lembrando que as alternativas, elas indicam, então, a redução percentual. Então, vamos trabalhar com a porcentagem. Primeira coisa, gente, eu destaquei, então, aquelas informações principais, né? Que vocês, na hora da prova, podem ir sublinhando no enunciado. Então, nós temos o custo fixo de 10 reais, ele consome, então, 400 gramas de frango e 600 gramas de batata doce e uma hortaliça. E nós tínhamos o preço, o valor, então, de cada um. O frango e a quilograma em quilograma e as hortaliças em unidade. Agora, o que nós vamos considerar? Vai ter um aumento de 50% no valor do quilograma da batata doce. Quando a gente fala num aumento de 50%, a gente pode imaginar que vai aumentar metade do valor. E nós tínhamos o seguinte, a batata doce era 5 reais o quilograma. Como vai aumentar exatamente metade, o valor que vai passar a ser, então, seria de 5 reais para 7 reais e 50 centavos. Aumentamos metade. Sabemos também que os outros preços não serão alterados, então, o valor do quilograma do frango permanece o mesmo. E a unidade da hortaliça também permanece o mesmo. E aí, nós sabemos que o atleta, ele quer manter o custo daquela refeição, que era o custo de 10 reais. Mas, como vai aumentar a batata doce? Hortaliça não muda? Acaba que ele vai ter que reduzir a quantidade de frango que é ingerida nessa dieta dele. Então, a gente precisa chegar nessa redução em percentual. O que nós podemos concluir? A gente tem o que seria o valor antigo, que é o valor que já estava na tabelinha, no enunciado. E o valor novo. Bom, o frango permanece 12,50. A batata doce, que nós vimos que vai para 7,50. E as hortaliças, que permanecem 2 reais. Ok, temos algumas informações. Como a gente deseja manter o custo fixo, e nós vamos reduzir a quantidade de frango, nós precisamos descobrir quanto vai ser essa redução. E aqui eu trouxe uma expressão. Como é que a gente chega nessa expressão matemática? Bom, ele vai consumir uma hortaliça. E cada hortaliça custa 2 reais. Então, seria pegar o 2 e multiplicar por 1. Ou somente deixar o 2 aqui, porque o produto resulta ainda no número 2. Quando nós falamos ali, 7,50 é o valor da batata doce. E ele consome, então, 600 gramas de batata doce. Mas, o que a gente precisa observar? As unidades. Ele consome 600 gramas, mas o valor está em quilograma. Então, a gente pode fazer uma transformação de unidades. Eu posso passar quilograma para grama, ou vice-versa. Quando nós falamos nessa transformação, o que nós precisamos lembrar? 1 quilograma representa 1.000 gramas. E quando eu tenho o valor, então, eu vou fazer o seguinte. O 7,50, que é o valor da batata, vezes 600 sobre 1.000. Porque aí eu vou estar fazendo essa transformação de grama em quilograma. O mesmo seria feito ali para o frango. O frango custa 12,50 o quilograma. Mas, eu não sei qual é o valor que ele vai consumir. E na matemática, quando nós não sabemos o valor, a gente chama de incógnita. Geralmente, a incógnita, nós utilizamos o x. Então, aqui eu deixei x sobre 1.000. Por que sobre 1.000? Porque ele também vai consumir ali a quantidade em gramas. Mas, eu preciso considerar, então, o valor em quilograma. Divide por 1.000 novamente. Se eu somar, então, tudo isso aqui, hortaliça, batata doce e o frango, tem que chegar nos 10 reais, que é o valor ali que ele determinou. Tenho toda essa expressão, mas eu consigo, então, simplificar ela, né? Como que eu simplifiquei? 600 sobre 1.000 resulta 0,6. O x sobre 1.000 eu deixei nessa forma, por enquanto, porque a gente precisa descobrir o valor do x, né? Então, só simplifiquei a expressão. E agora, a gente começa a resolver ela. O que nós tínhamos? 2 mais 7,5 vezes 0,6. Primeiro, a gente inicia pela multiplicação. Então, nós teríamos 2 mais 4,5. E aí, soma, né? 12,5 que multiplica x sobre 1.000 igual a 10. 2 mais 4,5 nós podemos juntar, vira 6,5. E como eu quero isolar o x, o que nós precisamos cuidar? Eu tenho um produto. O 12,5 multiplica toda a fração x sobre 1.000. Então, o primeiro passo para isolar o x é... Eu vou pegar o 6,5, que é que ele representava uma soma. E se eu jogar ele lá para o outro lado da igualdade, vira uma subtração. Fica menos. E aí, nós teríamos 10 menos 6,5. Ok. Resolvendo essa subtração, nós temos depois da igualdade 3,5. Como que eu vou resolver daqui em diante? O que eu pensei? Bom, o 1.000 estava dividindo, se eu quero passar ele para o outro lado, eu utilizo a multiplicação, a operação inversa. Assim como o 12,5 multiplicava o x, se passar lá para o outro lado, vira uma divisão. Então, nós teríamos que 12,5 vezes x é igual a 3.500. Portanto, x é igual a 3.500, dividido por 12,5. Essa divisão é exata, ela resulta em 280, que seria 280 gramas, né? A quantidade ingerida de frango. Ok. Então, já definimos, né? Ele consumia, no início, 400 gramas de frango e passa, então, a consumir 280 gramas. Eu quero o valor dessa redução? Não, eu quero o percentual. Quando a gente fala em redução percentual, eu preciso. Quanto que reduziu, né? De 280 para 400, quanto que foi essa redução que teve? E vou dividir pelo valor inicial, que era consumido. Então, nós temos o seguinte. 480 menos 280, significa que ele reduziu 120 gramas em relação a 400. É uma fração, né? Uma razão. 120 para 400, que pode ser simplificado para 3 sobre 10. Está em porcentagem? Ainda não. Mas eu sei que 3 décimos eu posso escrever como 0,3, fazendo a divisão. E aí, 0,3, para chegar na porcentagem, nós multiplicamos por 100. Sempre que a gente tem um número decimal ou a fração e quer chegar na porcentagem, multiplica por 100. Então, nós teríamos uma redução de 30% na quantidade de frango que era ingerida. E aí, sim, podemos marcar nossa alternativa correta, né? Nesse caso, seria a letra C. 30%. Então, aqui nessa questão, gente, nós trabalhamos um pouquinho de razão, frações, né? Também equação, era uma equação de primeiro grau com fraçãozinha. Trabalhamos porcentagem. Então, boa parte dos nossos conhecimentos numéricos foram aplicados nessa questão. A próxima questão, ela é do Enem de 2020. Ela diz o seguinte. O artista gráfico holandês, Maurits Cornelius Escher, criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores, uns sobre os outros, conforme indicado na figura. Então, nós temos a figura aqui ao lado. Nós temos ali o quadrado inicial e nós conseguimos ver a repetição das imagens, só que cada vez menores. E lá embaixo nós temos três pontinhos que indicam a continuidade dessa sequência aqui. O quadrado PRST, o quadrado inicial da figura, ele tem lado de medida 1 e é o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sob ele, tomando-se o ponto médio da base do quadrado anterior e criando-se um novo quadrado, cujo lado corresponde à metade dessa base. Essa sequência de construção se repete recursivamente. Qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão? Então, nós temos as nossas cinco alternativas, em todas elas nós temos potências e a base dessas potências é 1,5, 1 sobre 2. O que muda em cada uma das alternativas é o expoente. Então, na letra A o expoente é 100, na letra B o expoente é 99, na letra C é 97, na letra D o expoente é 97, na letra D o expoente é 98 e na letra E o expoente é 99. Então, gente, vamos lá. Como tem a figura, nós vamos partir justamente dessa imagem, né? O quadrado inicial, então, é o quadrado maior, ele tem um lado de medida igual a 1. O segundo quadrado é construído, então, a partir do inicial, mas o lado do segundo quadrado é exatamente metade do quadrado anterior. E assim por diante. Então, se nós observarmos a figura, sempre vai repetir esse mesmo padrão. Só que a gente precisa transformar isso, né, em números, em dados numéricos para chegar na resposta. O que que eu vou considerar, então? O lado do quadrado. O quadrado 1, o lado dele é igual a 1, simplesmente. Eu vou representar, então, por Q1 igual a 1. O quadrado 2, como que eu posso representar? Eu vou chamar ele de Q2 e eu sei que o lado dele é metade do lado do quadrado anterior. Então, eu posso escrever por 1 meio vezes 1. Mas, como todas as alternativas, elas tinham uma potência, né, em um expoente, o que que eu pensei? Bom, 1 meio eu posso escrever como 1 meio elevado a 1. Eu transformei aquela escrita em potência. Então, o Q2 é 1 meio elevado a 1 vezes 1. E agora, se eu pensar no quadrado 3, o Q3? Bom, vai ser metade do quadrado anterior. Então, seria, né, 1 quarto do primeiro quadrado, ou então, 1 meio do quadrado anterior, que é 1 meio vezes 1 meio vezes 1. Simplesmente sempre repetindo esse processo. Também posso escrever como potência. Seria 1 meio elevado a 2 vezes 1. A gente consegue observar que vai seguir, então, sempre uma mesma lógica. Eu sempre vou ter 1 meio elevado a 1 expoente que multiplica por 1, o quadrado inicial. Como essa multiplicação por 1 não vai afetar, né, eu posso simplesmente deixar a potência. Então, o Q2 é 1 meio elevado a 1. O Q3, 1 meio elevado a 2. Ok, mas lá no Q1 eu não tenho potência. Como que eu posso escrever isso como potência? Sempre, gente, na matemática, qualquer número, seja ele positivo, negativo, decimal, fração, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, é uma forma de chegar nessa relação da potência. Eu poderia dizer que o Q1 seria igual a 1 meio elevado a 0. E aí, se nós observarmos a ordem, o que eu teria? O Q1, o expoente seria 0. O Q2, o expoente seria 1. O Q3, o expoente seria 2. Então, a ordem seria o seguinte. Eu posso pegar um quadrado qualquer, que geralmente a gente chama o N de enésimo. Então, seria o QN vai ser igual a 1 meio elevado a N menos 1. Essa potência, o expoente, sempre vai ser uma unidade menor do que a ordem. Por isso, ficaria N menos 1 no expoente. Eu cheguei, então, numa expressão matemática que traduz toda essa figura. O que eu queria responder mesmo, né? Qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído, seguindo esse padrão? Então, a gente busca o Q100. E aí, eu simplesmente vou pegar aquela expressão que eu construí e vou trocar o N por 100. E aí, nós teríamos o Q100 é igual a 1 meio elevado a 100 menos 1. Então, aqui no expoente eu consigo resolver essa subtração, né? 100 menos 1 seria 99. Então, a medida do lado do centésimo quadrado seria igual a 1 meio elevado a 99. E agora sim, gente, conseguimos marcar a alternativa correta. Nessa questão aqui, então, seria a letra B. Prontinho. Essa questão eu trouxe, achei bacana trazer para vocês, porque tem uma imagem, uma sequência. Nós precisamos transformar aquela sequência em dados numéricos, né? E nós transformamos de uma forma simples, observando ali as medidas, o lado do quadrado. Mas o conteúdo que nós trabalhamos aqui foi uma progressão geométrica, uma PG. Então, para mostrar para vocês, né? Que nem sempre a gente precisa associar a questão a um conteúdo específico. Não. Vai montando, que tu consegue montar, observando as informações, sem se preocupar com o conteúdo em si. Era uma PG, nós nem utilizamos fórmula de PG. Simplesmente resolvemos. Então, é mais tranquilo. E aí, nós temos a última questão de hoje, ela é do Enem de 2018. E diz o seguinte. A água comercializada em garrafões pode ser classificada como muito ácida, ácida, neutra, alcalina ou muito alcalina. Dependendo do seu pH, que é dado pela expressão onde o pH é igual ao logaritmo de 1 sobre H na base 10. E o H é a concentração de íons de hidrogênio em mol por decímetro cúbico. A classificação da água, de acordo com o seu pH, é mostrada no quadro. Nós temos uma tabelinha, tem a classificação, então, ali. E nós temos ao lado o pH. Ele é dado em intervalos, né? Ali, então, maior, menor, igual, né? Então, nós temos ali intervalos numéricos. Ok. O parâmetro B, então, ele encontra-se no intervalo. Nós temos as nossas cinco alternativas, trazendo também valores em intervalos. Intervalos abertos, fechados. Então, para a gente fazer essa análise. Vamos lá, gente. Traduzindo, né? Todo enunciado. Nós temos o pH. Ele traz um logaritmo, né? 1 sobre H na base 10. O H, a gente vai utilizar ele como A sobre B. Mas o A, a gente viu que é 10 elevado a menos 7. Mas eu não sei o valor do B. O que eu sei também? Que a classificação ali foi dada como neutra. Então, o pH, ele encontra-se num intervalo, olhando lá na tabelinha. Então, o pH, ele é maior ou igual a 6 e ele é menor do que 7,5. Então, nós vamos pegar esse logaritmo e colocar no lugar do pH. Então, vamos lá. Nós temos um intervalo, mas o pH é o logaritmo de 1 sobre H na base 10. Mas o H, a gente viu que é A sobre B, né? Ou então, 10 elevado a menos 7 sobre B. Então, novamente, a gente vai fazer uma substituição. Eu vou dizer que o pH seria o logaritmo de 1 sobre 10 elevado a menos 7 sobre B na base 10. Como é que eu posso simplificar essa fração toda? 1 seria aqui um numerador e o 10 elevado a menos 7 sobre B é o denominador. Então, é uma divisão envolvendo fração. Nós mantemos a primeira, que seria 1, e multiplicamos pelo inverso da segunda, que ficaria, então, B sobre 10 elevado a menos 7. Multiplicando por 1, né? A fração não muda, continua a mesma. Então, agora nós temos uma outra escrita. Todo esse logaritmo, ele é maior ou igual a 6, mas ele também é menor do que 7,5. Para a gente calcular o valor de B, ele vai estar num intervalo, porque aqui toda essa expressão, ela já faz parte de um intervalo, mas aí nós vamos calcular de uma forma separada. Não trata-se de uma igualdade, Então, nós vamos sempre manter a simbologia, né? O maior, igual, o menor, mas vamos calcular separado. Primeiro, o que eu calculei aqui? Que todo logaritmo, ele é maior ou igual a 6. E aí a gente resolve o logaritmo, né? Nós teríamos 10 elevado a 6, que é igual à fração B sobre 10 na menos 7. Sempre mantendo o símbolo, tá, gente? É uma desigualdade, mas o símbolo a gente permanece sempre com o mesmo. E aí, o 10 elevado a menos 7, ele estava dividindo. E como eu quero isolar o B, nós vamos levar ele lá para o outro lado, através da multiplicação. E aí nós teríamos 10 elevado a 6, vezes 10 elevado a menos 7. Isso resulta em 10 elevado a menos 1, né? Mantenha a base e soma os expoentes. Então, a gente chegou no primeiro intervalo. O B, ele é maior ou igual do que 10 na menos 1. Esse mesmo processo a gente faz para o outro lado da desigualdade, né? Então, todo esse logaritmo, ele é menor do que 7,5. E aí o processo é o mesmo. Nós teríamos 10 elevado a 7,5, maior do que a fração B sobre 10 na menos 7. Resolvemos e nós vamos ter que o B, ele é menor do que 10 elevado a 0,5. Aqui dá até para reescrever, né? O 0,5 a gente pode deixar como 10 elevado a 1,5. Porque lá nas nossas alternativas não tinha número decimal, mas tinha fração no expoente. Então, eu tenho ali duas classificações para o B. O B, ele tem que ser maior ou igual do que 10 na menos 1. E ele tem que ser menor do que 10 elevado a 1,5. Eu vou simplesmente transformar essa escrita utilizando o parênteses quando o conjunto é aberto e o colchete quando o conjunto é fechado. Então, sempre que tem a igualdade, a gente usa conjunto fechado. Então, nós teríamos o seguinte. Bom, o B, ele é maior ou igual do que 10 na menos 1. Aqui eu uso conjunto fechado, porque tem igualdade. Agora, B é menor do que 10 elevado a 1,5, conjunto aberto, porque não tem a igualdade aqui. Então, ficaria o seguinte. Aqui, o colchete, conjunto fechado em 10 elevado a menos 1. E o conjunto aberto, a gente usa o parênteses, no 10 elevado a 1,5. E aí, temos a nossa resposta, né? Marcamos lá a alternativa correta. Seria, então, novamente na letra C. Marcamos ali o intervalo do B. Prontinho. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Temos mais duas aulas pela frente. Conto com vocês até lá. Partiu passar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.